e aí você vai ver ela chegando aí ela mais amiga dela ela vai chegar esse ano passa né a cartão começa a reduzir a velocidade porque eu só tava já mudando ao carro aqui a direita vai começar a parar elas estão paradas bem aqui na esquina era mais amiga dela aí ó esse carro aqui ó passou esse banco aqui já vai parar parou aí ó correndo aí ó pô então ninguém vinha seguindo ela ninguém vinha seguindo ela e ela foi atravessar como se ela tinha fechado você vai ver o motorista correndo essa mulher aqui sai correndo pedindo socorro e senti que ela sai pedindo socorro ó o motorista correndo aí ó já na camisa ó E aí